O Senhor está falando pra você que Ele vai te levantar nesse cenário, Ele vai te restituir tudo em dobro e a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Ele diz a você, eu te levantarei, essa é a resposta dEle pra tua vida, pra que você saiba que Ele é bom e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então prepara o teu coração, porque se você chegou aqui caído, ferido, hoje Deus te levanta, te levanta pra alcançar e viver vitórias. Se você crê, toma posse, confirma essa palavra com teu amém aí do outro lado, em nome de Jesus.